Em 2007, a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril. A data foi instituída como uma forma de alertar e conscientizar a sociedade sobre a síndrome. A Organização Mundial da Saúde estima que o número de autistas no mundo chega a 70 milhões de pessoas. E deste número, uma fatia de 2 milhões está concentrada no Brasil. O autismo é uma síndrome que afeta o desenvolvimento em três áreas. A comunicação, a socialização e o comportamento. E para falar sobre esse assunto, convidamos a psicopedagoga e mestre em educação especial, Socorro Santos. Seja muito bem-vindo ao Conhecer e Aprender. Bom, eu agradeço o convite e estou aqui para responder. Socorro, existe um conceito acerca do autismo? Qual é esse conceito de fato para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a síndrome? Bom, o conceito é que o autista vive em seu próprio mundo, só que não é verdade. O que os teóricos falam é que o autista vive em seu próprio mundo e não socializa, não fala. Mas a gente sabe que eles vivem no nosso próprio mundo e que eles fazem parte da sociedade. E que o autista está aí para provar, tem muitos autistas chegando à faculdade, ao ensino médio. E a gente sabe que a sociedade hoje ainda tem muito preconceito, mas que eles estão entre nós e vão ficar. Então, o que a gente quer é que a sociedade aceite. Eu sou mãe de uma criança autista também e lutam por essa causa. Certo, Socorro, agora existem alguns níveis, alguns graus de autismo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, existe o severo, que é o clássico, o moderado e o leve. Então, dentro do severo, o clássico, estão as crianças severas que nunca vão falar. Mas que tem hoje a comunicação alternativa por meio de trocas de figuras. Até mesmo as crianças severas, elas são capazes de aprender. E tem o autismo moderado, que está dentro da criança, que é um autismo atípico, que não tem todas as características. Mas também que está dentro do autismo esse, chega a estudar com o mediador e consegue aprender também. E tem o autismo leve, que é o síndrome de ASPE, e o autismo de alto funcionamento. Que eles conseguem ter uma vida razoável e podem chegar à faculdade, casar e ter uma família. Certo, com relação ao diagnóstico, né? Porque a gente imagina que você percebe logo nos primeiros anos de vida, você já consegue identificar. E às vezes a família identifica, ou a escola. Mas aí, em termos de diagnóstico, quem é que pode dar esse diagnóstico? Bom, só quem pode dar esse diagnóstico é o neuro. Mas existem os profissionais que podem dar um parecer. E o pai pega esse parecer do psicopedagogo, do fono, do psicólogo e leva até o neuro. Porque muitas das vezes o neuro não tem medo ainda. Isso é que é a verdade. Em Manaus ainda tem neuro que tem medo de dar o diagnóstico. Não é que um papel vai fazer a diferença, mas para o pai é importante. Porque através do diagnóstico, do papel, é que ele vai procurar ajuda. E tem família que nega. Então, eu nego que meu filho tenha autismo. E aí eu vou deixando passar o tempo. Quando eu vejo que ele já está com 5, 7 anos, é que eu vou correr atrás. E a gente perdeu um tempo precioso. E esse diagnóstico, o diagnóstico precoce, com 2, 3 anos, é que a gente vê que a criança consegue evoluir melhor. Um diagnóstico tardio, de 7, 8 anos, a criança vai evoluir, mas não como deveria. Então, o neuro e o psiquiatra podem dar esse diagnóstico, sim. Certo. Nesse caso, a gente percebe que existe muito preconceito. Às vezes a falta do conhecimento até atrasa um pouco mais iniciar um tratamento. Ou até trabalhar mesmo com que essa criança se sinta bem diante de todo o contexto que está inserido. Mas e aí? Existe algo que desencadeia o autismo? Existe algum estudo que aponta isso ou não? Bom, como eu estudei, eu fiz um mestrado e a minha tese foi o aprendizado da criança com autismo. Na verdade, eu fiz esse mestrado para ajudar meu filho em casa. Porque assim, eu fiquei perdida. Então, eu queria conhecer. Eu queria conhecer porque é desconhecido para algumas pessoas. O autismo não pega, não é doença. É um modo de ser, diferente de ser. Então, assim, o autista, o autismo em si, a criança consegue evoluir, sim. Mas, se o diagnóstico for tardio, não consegue. Está entendendo? E a aprendizagem da criança autista, ela é muito difícil. Porque algumas crianças vão para a escola, conseguem aprender na série correta. Entrou no primeiro ano, consegue. E muitas das crianças, não. A gente tem que regredir uma série para ela conseguir aprender. Certo, mas a gente fala muito de inclusão. E nesse aspecto que você tocou, bem importante a questão da escola, né? A criança vai e tudo mais. E aí, a escola, ela está preparada para receber um aluno autista? Bom, falando sinceramente, assim, aqui em Manaus e em outros estados também, não. A escola não está. Porque a faculdade, ela não prepara o professor, o pedagogo, para a educação especial. Então, o que a gente percebe hoje? É que os autistas estão aí, não só os autistas, mas as crianças especiais estão aí. A lei está aí para ser cumprida, né? Primeiro de janeiro foi, a lei veio para ser cumprida nas escolas. Então, assim, as escolas têm que se preparar para receber essas crianças. Os professores têm que se preparar, os diretores têm que se preparar para receber essas crianças. Certo. E aí, uma resposta bem direta. O autismo, ele é mais comum em meninos ou em meninas? Existe essa caracterização ou não? Existe. O autismo acomete mais meninos do que meninas. E existe algum tipo de explicação científica para isso ou não? Não, ainda não. Existem teorias, né? Que a menina, ela... No ventre da mãe, né? São as teorias, ela tem mais forte algumas doenças, tipo rubéola, outras coisas, outras doenças. Então, ela é mais forte, então ela consegue se livrar, de alguma forma, lá no ventre da mãe, as síndromes. O menino, não. Ele é mais vulnerável dentro do ventre da mãe. Isso são as explicações que os teóricos falam, mas não tem nada cientificamente comprovado que isso é verdade. Como é que é o desenvolvimento cognitivo do aluno autista? Bem complexo. É bem complexo. Eu trabalho com eles diariamente e trabalho em escola também e é bem complexo. Mas não é desesperador dizer assim, ah, meu aluno autista não vai conseguir. Consegue. E às vezes consegue ter um QI acima do normal. Os que têm o QI abaixo, é aquela questão que eu estava falando. Ele está sempre uma série a menos, né? Mas isso não significa que ele não vai aprender. É só porque cada um tem seu tempo. E os alunos autistas também, e os normais, ditos normais também. Cada um tem o seu tempo. Eu tenho meu tempo, você tem seu tempo de aprendizado. E tem os ASPE e os superdotados que entram também nisso, então eles aprendem mais rápido. E a demanda do professor tem que ser mais. Ou você diminui a demanda do conteúdo ou você aumenta. Por isso que eu te falo, é bem complexo e as escolas têm que estar preparadas para esses alunos. Porque se não estiver preparada, é como diz, o aluno vai perder tempo dentro da escola. E esse tempo é precioso para as mães. As mães que estão me ouvindo sabem disso. Exatamente. E quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhor para a criança, né? Com certeza. O diagnóstico precoce ainda é o caminho certo para essa criança com autismo evoluir. Perfeito. Agora existe uma questão que envolve... A criança autista está envolvida com vários personagens. Mas os principais e talvez os mais afetados são os pais, a família como um todo, né? Como é que é essa relação do autista com a família? Ele tem apego maior a um personagem da família ou não? Ele consegue estar bem quando está em família e distante da família tem mais dificuldades? Como é isso? Bom, cada autista é único. Então não existe um autista... Todo autista vai agir de maneira igual. Cada um é único. Então o que serve para um não vai servir para outro. E dentro da família, o autista, ao contrário do que todo mundo pensa, eles são, sim, amorosos. Mesmo os mais severos. Eles têm amor pela família. Só que eles não sabem dizer. Mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. Como é que eu vou falar para a minha família que eu amo se eu não sei falar? Se eu não sei agir favorável à família? Então, no meu ponto de vista, do que eu estudei, todos eles, eles são amorosos e têm amor pela família. E eles não escolhem um personagem só da família. Eles gostam de todos. De uma maneira diferente, né? De gostar. Posso estar de costa para ti e querendo estar junto, só que eu não sei fazer isso. É, enquanto está em família, talvez até se sinta mais protegido. Mas a criança, ela não vai viver somente no seio familiar. Ele vai precisar conviver com várias áreas da sociedade. E aí, quais são as principais dificuldades encontradas quando ele passa a viver em sociedade? Bom, por isso que diz o autismo tardio. Mas, na verdade, às vezes a criança já tem autismo e está em casa. Quando ele sai da zona de conforto dele, que é a casa dele, e vai para a escola, aí lá começa a apresentar os sintomas do autismo. Aí diz assim, ah, quem descobriu foi a professora. Não, é que ele saiu da zona de conforto da casa dele, que todo mundo pensava que ele era só um pouco diferente. Ou então, ah, ele não fala porque o meu primo não falava também. Mas não. Quando chega na escola, que ele é exposto à sala de aula, ao barulho, e uma rotina que ele tem que seguir, principalmente a rotina do não, senta aqui, levanta. Aí a criança apresenta essas dificuldades. E a maior dificuldade mesmo que eu vejo das famílias hoje é sair com essa criança para o shopping, para as festinhas de aniversário. E os olhares, né? Os olhares de dizer assim, olha, essa mãe aí, ela não soube criar o filho. Eu ouvi muito isso. Dá uma pomada nele, porque é mal criado. Só que não, eles não conseguem. Eles têm problemas sensoriais de luz, de som, de barulho, de muita gente. Então é muito para eles. Alguns não conseguem se comportar no shopping, porque a luz é muito forte. Ou o som, o barulho, eles não conseguem. E aí, o que é que tem que fazer? A família tem que buscar ajuda terapêutica. E trabalhando isso, e não deixando a criança em casa, é claro, né? Porque tem família que diz assim, ah, eu vou deixar em casa até ele melhorar. Não vai melhorar. Vai só piorar. Tem que tirar a criança de casa, levar no shopping, levar nas festinhas. Eu fiz muito isso. E isso ajudou muito, meu filho. Agora, existe uma questão. Todo discurso, toda discussão está centrada muito no personagem central, o autista. Mas e a família? A gente sabe que esse envolvimento todo gera muita confusão e, às vezes, até desestrutura as famílias. Como é que é? Existe algum apoio para as famílias? O que as famílias podem procurar para tentar também ser apoiados nesse processo tão difícil? Olha, é tão difícil porque, às vezes, a própria família não quer a ajuda. Eu sei porque eu trabalho na ONG, lá a gente recebe muitas mães e a gente oferece. Olha, tem a psicóloga. Ah, mas eu não quero ir com a psicóloga. Porque elas se sentem incapazes, se sentem mal, se sentem culpadas. Muitas das mães se sentem culpadas. Ah, o meu filho é assim por minha culpa. Alguma coisa que eu fiz na gravidez. Se eu não tivesse me estressado, se eu não tivesse trabalhado, isso não teria acontecido com ele. Vem a culpa. Mas, quando a família começa a enfrentar a perca do filho tão esperado, tão sonhado. E dizer assim, poxa, eu estou com essa criança agora e eu tenho que lutar por ela. Aí eu vejo que a família começa a andar. E a mãe mesmo chega a procurar. Ai, socorro, eu queria ir com o psicólogo. Mas não é fácil. Não é fácil para uma mãe de uma criança que acabou de descobrir o autismo aceitar. Tem todo um luto aí. Todo um luto de uma família. Todo um luto... Para vocês terem ideia, é tão difícil que na minha família mesmo tem gente que diz assim, não, ele não é. E eu sabendo que o menino é. Tá entendendo? Então, não é fácil. Não é fácil. Eu tive que enfrentar uma luta muito grande. E eu sei que outras mães enfrentam a luta até do preconceito dentro da própria família, dos pais, dos avós não aceitarem a criança. É, e nem para por aí, né, socorro? Porque a gente sabe que, por exemplo, os direitos que são assegurados ao autista também garantem até vagas preferenciais no estacionamento, questão de fila preferencial. E aí, ver uma criança naquele estado que aparentemente não tem problema algum, pode gerar algum tipo de comprometimento ou não? Isso não acontece? Ah, acontece muito. Muito mesmo. Principalmente, aconteceu comigo, eu estacionei o carro e aí a senhora veio de lá e eu já saí puxando o menino. Porque, assim, se tu olhar para o meu filho, né, é perfeito. Então, eles acham que vaga preferencial só se tiver em cadeira de roda ou alguma coisa. Aí eu tirei o menino do carro e a senhora veio querer me bater porque eu estava estacionado na vaga que não era para o meu filho. Então, eu sempre ando com o diagnóstico, a carteira lá em cima, é chato a gente ter que tirar um documento, é ruim. Eu me senti mal você ter que provar por A mais B que você, que o seu filho precisa estacionar ali, que o seu filho precisa passar na, principalmente no aeroporto. Eles não compreendem, né, não vê nada na criança e não querem deixar passar. E isso daí causa um mal-estar muito grande, porque você fica chateado, porque você tem que andar com o documento para estar mostrando. O tema é, de fato, muito interessante e também muito delicado. Existem muitas questões para serem tratadas, mas nosso tempo é curto mesmo. Eu quero te agradecer pela sua participação e dizer que, realmente, o seu trabalho é digno de honra. E eu espero que, como mãe, você seja retribuída por todo esse investimento na vida do seu filho. Viu, socorro? E eu só tenho a agradecer a vocês e a sociedade, eu só queria deixar uma mensagem. Que o dia 2 de abril não seja só um dia. Eu queria que o dia 2 de abril fosse para sempre, fosse todos os dias. E que meu filho pudesse sair de casa e eu não ter olhares preconceituosos. Não só meu filho, mas o filho de todos. De todos aqui em Manaus, que a gente sabe que existem muitos autistas, existem muitas mães sofrendo. E com seu filho em casa, por medo de sair de casa pelos preconceitos da própria família e da sociedade. Principalmente da sociedade. Muito obrigada, viu, socorro? A gente está com você nessa luta. Obrigada. Pois é, gente. O tema autismo está em todas as esferas da sociedade. E os direitos de cada um destes cidadãos estão assegurados. É importante que cada um de nós tenha o conhecimento sobre cada uma dessas leis, para que nenhum destes direitos sejam esquecidos. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.